Música Meu amorzinho, mais vindo desse mundo inteiro, tudo bem? Gente, vamos de abelha-rainha hoje? Vamos de abelha-rainha Já estava com saudades da marca aqui no canal Fazia tempo que eu não postava vídeo deles Mas é porque eu tava separando algumas coisas E testando outras pra poder vir gravar, né? Como já faz aí um tempinho Aí eu resolvi então fazer uma listinha Da abelha-rainha Se você gosta da abelha-rainha, meu amor Essa marca que tá chegando aqui, ó Chegando com tudo, né? Eles mudaram a embalagem, renovaram a revista Eles estão de puro sucesso da abelha-rainha Se você gosta, deixa um like, se inscreve aqui no canal Poxa vida Tem semanas que a gente faz a semana toda Só com a abelha-rainha, só com uma marca específica Então já se inscreve, meu amorzinho Vídeos de segunda a sexta-feira E vídeos extras aos finais de semana Sábado ou domingo, tá? Já se inscreve, fica por aqui e vamos começar Ó, a nossa linha hoje é de unhas Eu até pintei a minha unha, ó, não fiz Eu só pintei, tá? Vamos ver de longe, de longe é mais bonita Pintei pra poder fazer esse vídeo E... Porque tem produtinhos aqui que eu vou mostrar pra vocês Testando aqui direto com vocês, tá? Já tá aqui os meus amores E eu vou começar falando, gente Dos esmaltes da abelha-rainha Tenho aqui um cintilante E tenho aqui um opaco, ó Os dois foi a Marcieli que me deu A Marcieli que me enviou Inclusive vou deixar o Instagram dela Pra vocês seguirem ela lá Ver o trabalho dela, tá? Que é muito maravilhoso Ela é uma pessoa muito esforçada Muito dedicada Então vou no Instagram dela Segue ela pra ficar por dentro De tudo da abelha-rainha E ela me mandou esse Rosé perolado Que eu amo Esse... Esse... Esse esmalte, gente Ele tem cheiro de chiclete Você acredita? Olha Eles tem cheiro de chiclete Aí quando você passa na unha Fica um cheirinho de chiclete Depois que seca aquele cheiro de esmalte mesmo, né? Fica um cheirinho de chiclete E eu gosto muito dele Inclusive é com ele que eu tô na unha, ó É com ele que eu tô nos dedos Nas unhas E ele é muito bonito Eu amo ele E o outro que ela me mandou Foi o... Rosa retrô, tá? Rosé perolado E esse é o rosa retrô Que eu também amo Essas corzinhas assim, ó Nudezinha Cor de pele, sabe? Eu amo E ela me mandou esses dois O que eu acho dos esmaltes da abelha-rainha Em questão de... Vai, durabilidade Eu acho que eles tem uma durabilidade normal Tá? Tipo, não dura horrores Mas também não sai Tipo, na primeira lavada de louça sai Não, não sai assim Mas ele dura aí bem nos dedos Uns quatro dias sim Tá bom? Mesmo você lavando louça Ele dura assim aí uns quatro dias de boa Principalmente se você passa Aquele efeito brilho por cima deles Vou pegar pra vocês verem aqui As cores que tem Pera aí Ó, o efeito brilho que eu falei É esse verniz Essa brilha aqui, ó Tá vendo? Esse aqui Você passando por cima dos esmaltes Ele vai durar mais tempo E vai dar um brilho extra Tá dizendo a promoção de R$9,99 Então se você passar o esmalte Ó, vai passar aqui E vir com ele por cima Ele vai durar muito mais Tá? Eu não tenho ele Mas já tive Eu comprei uns cinco dele Eu adoro E aqui são as cores Que nós temos de esmalte Ó, são muitas cores, cara Muitas variedades de cores Tá vendo? Aí ele fala aqui Algumas promessas Secagem rápida Longa duração E novas cores Secagem rápida Ele tem mesmo Graças a Deus Porque eu odeio esmalte Que demora pra secar Não tenho paciência Eles realmente secam rápido Principalmente esses cintilantes, gente Dois minutos já tá seco Ó o gelo de chiclete Muito gelo de chiclete Muito maravilhoso mesmo E longa duração É aquilo que eu falei Eu acho que ele dura normal Tá? Não via assim Ah, você passar E ficar uma semana intacto Se você passar o brilho por cima, sim Mas se não Ele vai descascar assim Depois de uns quatro, cinco dias Ele descasca, sim E novas cores, né? E tem novas cores Como esse caputino aqui Que eu acho lindo, ó Mas eu acho bonito, gente Gente que tem a pele clarinha, sabe? Eu já passo no esmalte desse Vai parecer que eu tô... Que eu não tenho dedo, né? Que eu não tenho unha, aliás Porque é da minha cor, praticamente, ó Mas eu acho lindo Quem é branquinha E passa esses tons aqui Ó, fica muito lindo Esses tons mais escuros, assim, ó Eu acho que fica lindo Pra quem tem a pele mais clarinha Eu já gosto de clarinhos assim, ó Sabe? Essas corzinhas de peida, assim, ó Eu prefiro em mim E aí os esmaltes também Estão saindo na promoção De R$9,99, tá? De R$10,99 por R$9,99 Então essa é a minha opinião Sobre os esmaltes da abelha rainha Eu só tenho esses dois Que são de esmalte Mas de tratamento Eu também tenho esse aqui, ó A base de cravo, ó Eu tenho essa E também tenho a casca de cavalo Deixa eu ver se eu acho A casca de cavalo Que eu nunca vi Ai, gente Eu não achei O de casca de cavalo Mas eu já usei também, tá? Aí essa que eu tenho aqui É o de cravo, ó Já usei muito Até aqui no finalzinho, né? Vocês estão vendo Que eu amo essa base, gente Inclusive Essa é a minha unha do meio aqui Eu até falei pra Marcele Na época Ela tava Não tava quebrando Ela tava rasgando, gente Aí a unha começa a rasgar Assim no meio Claro, eu tava desesperada Porque isso não tinha acontecido comigo E só nessa unha aqui, ó Só nessa As outras não Só nessa Ela tava descascando Tava rasgando Tava horrível E aí eu voltei a usar, né? Essa aqui da abelha rainha Essa linha Porque é a única que deu certo, gente E minha unha, ó Voltou ao normal Graças a Deus Ela tava vindo até aqui, ó Até aqui Quase a metade Descascando Rasgando Doía muito Por isso que eu tô mais desanimada De fazer as unhas Porque minha unha tava assim Agora que voltou Já marquei manicure amanhã mesmo Então eu tenho esse, né? Que eu acho maravilhoso Muito fortificante mesmo E esses dois aqui E o casco de cavalo Que eu não sei onde eu enfiei E quando eu faço minhas unhas, né? Quando eu decido fazer as minhas unhas Eu mesmo Tirar minha cutícula Eu amo usar esse Cutilex aqui, ó E eu vendo muito dele também, tá? É o Cutilex É um orçador de cutículas Inclusive ele deve estar por aqui já, ó Ele é muito bom Muito bom mesmo Amolece mesmo Eu faço assim, ó Eu coloco ele Ele parece as tampinhas de remédio, né? De piroura Tá vendo, ó? Eu coloco ele na unha Aí eu vou Espalho Na unha não, né? A cutícula E espalho por tudo Assim, ó Tipo assim, tá vendo, ó? Espalho por tudo Aí eu boto um algodão por cima E borrifo água E deixo Né? Deixo eu apaguei a luz Aí vocês me falam Mas vocês preferem assim, tá? Com a luz Com a riguete apagada E somente a luz dos dias Continuando O Cutilex, né? Que eu tava falando Então, gente Eu vou Coloco ele Coloco algodão Deixo um tempinho Pra poder amolecer a unha E venho com a espátula E ele ajuda muito Eu amo muito esse daqui E ele não só amolece a cutícula Como ele também trata a unha Então ele é um processo de tratamento Também pra nossas unhas, né? Eu não fico sem, gente Eu tenho esse E tenho mais um de estoque, né? Porque quem estoca tem Então eu tenho outro de estoque Porque eu uso bastante esses daqui Então é um produtinho Que não é pra você ficar sem Você tem que ter ele Você que gosta de fazer a unha Você quer manicure Vai ser uma ótima Pra você que é manicure Você vai estar ali amolecendo A cutícula da sua cliente Já cuidando também, né? Então é muito bom Aí, gente Na época também a cutícula Tava naquele processo de desfiamento Que eu falei pra vocês Minha unha tava muito fraca Desfiando Ela tava rasgando no meio Meu, quem já passou por isso? Comenta aqui embaixo Cara, dói muito Você não pode encostar em nada Que dói Aí eu comecei a usar Esse óleo de cravo Fortificante pras unhas, ó Também da mesma linha, né? Da abelha Mas esse daqui, gente Esse óleo de cravo Óleo de cravo Fortificante Todo dia eu ia passando aqui, ó Fazendo massagem Pingava um pouquinho de cada unha Fazendo massagem Por cinco dias Meu, a minha unha ainda cresceu Muito forte Então, assim Ele ajuda Cresce a unha Ele sara E cresce forte Então, esse sim Funcionou comigo Da Lucy Não funcionou Ela se melhorou Se sarou Mas cresceu fraca de novo E esse não Cresceu muito forte Tanto, ó Que ele não tem nada mais Minha unha tava aqui, gente Eu quase chegando no meio Por isso que eu dei uma desanimada De fazer a unha, sabe? Porque ela tava muito feia Se eu fosse na manicure Ela não ia querer fazer minha unha Porque ela ia falar Que minha unha tava com micosa Ela não ia querer fazer Usar os materiais dela Numa unha machucada Numa unha doente Né? Ela não ia querer Então, eu tava esperando Melhorar minha unha Pra eu voltar a fazer ela, né? Então, o que foi sarar Foi esse olhinho aqui Então, esse óleo Eu já vi que eu não posso Ficar sem ele Não posso ficar sem ele Toda vez Que essa unha fica doente Porque ela ficou doente Por duas vezes, né? Melhorou Depois voltou E eu tô morrendo de medo De voltar Mas eu já sei Que o que melhora É esse daqui Então, é um produto Que vocês têm que ter em casa Principalmente você Que tem unha fraca Todo dia, noite A gente dormir Dá uns pinguinhos E vai, ó Sem esmalte, né? A unha sem esmalte Sem nada Vai ali, ó Passando, cuidando Vocês vão ver como vai melhorar Aí, nessa mesma fase Eu comecei a usar também Esse creme pra unhas Que também é óleo de cravo Hoje em dia Ele mudou a embalagem Ele tá na embalagem Com pedidinha Também quase de pirona Não tá mais assim Que isso daqui é antigo A embalagem é antiga ainda E hoje em dia já mudou Eu gostei desse creme Mas eu achei que o óleo Resolve mais rápido Tá? Entre ele e o óleo Pra cuidar de unhas fracas Muito fracas Desfiando Rasgando Quebrando O óleo é melhor Tá? Esse eu usei muito Por muito tempo Como amolecedor de cutícula Fazer o mesmo processo Colocava ele Espalhava em tudo Colocava algodão E borrifava água Tanto que ele tá quase no fim Ele tá acabando Já, tá vendo? Ele vem bem cheio Porque eu tava usando ele Porque eu tava usando ele mais Como amolecedor Antes de eu comprar aquele ali Antes de comprar o Cutilex Eu tava usando esse E eu gostei muito dele como amolecedor Gente, que ele já cuida da unha Já amolece a cutícula Eu gostei Mas como a minha unha tava muito doente O óleo fez um efeito melhor Esse daqui eu indico pra você que é manicure Você que é manicure? Eu acho uma ótima Vem bastante produto Vem muito creme Rende muito E ele é amolece a cutícula E já cuida da unha das clientes Então eu acho que seria uma boa Pra você que é manicure Mas em mim é assim É uma coisa que eu tenho que fazer diariamente Sabe? Tipo, a unha não tá machucada Mas eu quero cuidar delas Eu vou passar esse creminho Tudo bem Mas se minha unha tá muito machucada Como tava antes O óleo não é melhor Tá? Mas eles são da mesma linha Tanto que são marronzinhos Assim, ó Da mesma linha Só essa embalagem que hoje em dia mudou Ó, vou mostrar pra vocês aqui na revista As novas embalagens E os valores, né? Desses óleos de cravo Ó, ficam aqui, tá vendo? Esse aqui é o óleo pequenininho Ó, tá por R$9,99 na promoção Esse é esse creme que eu mostrei pra vocês agora Que mudou a embalagem Tá vendo? Ele tá assim, ó Num vidrinho de pirona Aí esse é aquela base pontificante que eu falei, né? E esse daqui Ele é aquele fluido anti-micose Que eu também tinha Na verdade, acho que eu dei pra alguém Mas eu gostava muito dele Eu gostava muito dele Ele fala que ele é desenvolvido Para eliminar bactérias e micro-organismos Combate micoses e frieira E deixa os pés macios Então esse fluido anti-micose É um creme que você pode usar no pé todo Antes de dormir Fazer uma massagem Passa no pé inteiro E tá tudo bem Eu tinha ele Mas eu não sei onde foi parar não, gente Eu acho que eu ainda tenho Porque é um produto que eu gostava muito Inclusive tinha umas meninas lá no Instagram Que falaram pra mim Que era bom até pra passar no rosto Então, você acredita? Até pra passar no rosto Claro que era bom Por último Temos aqui, ó Que é novo, tá? Nessa campanha nova O removedor de esmalte Ele vem com 30 lencinhos Ó, esse daqui, ó Tá vendo? Eu não sei que ia fazer vídeo só dele Mas eu postei lá no Instagram Uma foto Falei um pouquinho dele no Instagram Ele é sem acetona Hidrata as cutículas Não receta as unhas E contém depantenol e queratina Tá? Ele tem 30 lencinhos aqui dentro Eu já testei ele Ele é ótimo pra carregar na bolsa Pensa num bicho bom pra você carregar na bolsa Pra você tirar aquele esmalte que tá descascando Que a gente esquece de tirar toda vez Esse aqui, ó Andar na bolsa é maravilhoso Vou abrir pra vocês A validade dele vai até 2021 Aí tem um cheirinho muito gostoso Não tem cheiro de acetona, gente Não tem Um cheirinho muito bom Ó, meus lencinhos assim dentro E eu vou mostrar pra vocês Como ele tira fácil o esmalte da unha Eu tô com esmalte cintilante E eu vou tirar, ó Ele tem um olhinho, ó Tá vendo, ó Um óleo Esse óleo que cuida da cutícula Entendeu? Aí eu venho aqui, ó Faço assim, ó Fazendo massagem na cutícula Já vou tirando esmalte velho Esmalte que não tá velho, mas Eu vou mostrar pra vocês Olha só como é que sai tudo Sai tudo Ó, tirar do outro Maravilhoso, gente É muito maravilhoso Esses lencinhos Olha só Como é que sai com facilidade Ó E já cuida, né Esse olhinho aqui que vem junto Já é pra cuidar da cutícula e da unha Porque ele tem ali uma hidratação Nele, né Na fórmula dele Olha só como é que sai rápido Aí fica só o olhinho, ó Tá vendo? Ele não tem acetona Eu não consigo sentir a acetona dele aqui Olha só Rapidinho sai Aí esse olhinho que fica Eu faço assim, ó Eu espalho Até a unha absorver tudo assim, ó Eu vou fazendo massagem Todos É muito bom Eu amo Sou apaixonada nesse lencinho A Marcela que me mandou Olha só, gente Sai de tudo, ó Tudo, 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 tudo Meu amor, o que vocês acharam nesse vídeo, neném? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo se você tem algum desses produtos Se vocês já usam Quanto tempo vocês usam Qual foi a reação deles na unha de vocês, tá bom? Porque é muito importante pra mim E pra outras meninas conhecer um pouco mais, né? Esses produtos Opiniões de outras pessoas Não só a minha opinião Mas de vocês também Então comenta muito aqui embaixo o que vocês acham, tá? Não esquece de deixar o like se você gostou Bota aqui embaixo sugestões de vídeos também Que é muito importante pra mim, tá? Novas ideias Se inscreve aqui no canal também Porque a gente sempre tem vídeo da abelha rainha A abelha rainha aqui É a rainha mesmo Que ela reina, tá bom? E segue a gente lá no Instagram Eu sou a Marciele, tá? Marciele, claro que o Instagram dela Pra abelha rainha é muito mais amplo, né? É uma coisa muito mais grandiosa Tem muitas mais dicas Tem coisas muito melhores Em relação a abelha rainha Pra dar o trabalho dela Mas segue a gente lá Principalmente ela Pra vocês conhecerem o trabalhinho dela, né? E acompanhar ela também E me segue Pra gente ficar junto Poxa vida Pra gente ficar junto Pra gente trocar ideia no direct, tá bom? Um beijo no seu coração E a gente se vê amanhã Amanhã seremos aqui novamente, tá? Uma esperando a outra Um beijo E até lá